Realizou-se entre os dias 11 e 13 de maio, 1ª edição do Espinho Habita 22, Jornadas da Habitação organizadas pela Câmara Municipal de Espinho. Estas Jornadas, organizadas com o propósito de refletir sobre as problemáticas associadas às políticas habitacionais e a sua correlação com os fenómenos urbanos e de coesão territorial, foram mais um passo no caminho que a Câmara Municipal quer construir e mais uma etapa do trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos meses nesta área. O dia 11 de maio e com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, a sessão abriu com a assinatura do contrato entre o município e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que fará avançar a obra. No âmbito do primeiro direito e com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, vai reabilitar 12 fogos do Bloco F do Bairro Social da Ponte de Anta. A Espinho Habita 22 foi também palco da apresentação das bases daquilo que serão os programas municipais de arrendamento acessível e de incentivo à aquisição, dos programas que estão a ser preparados para as intervenções nos diferentes bairros habitacionais do Conselho. Debateu-se a reabilitação na sua abrangência mais global e de que forma poderá ser um motor para alavancar o futuro de Espinho, falou-se do PDM, da arquitetura, da engenharia, de sustentabilidade e de questões da eficiência energética e muitos outros temas. Foram três dias de intenso trabalho, por onde passaram inúmeros especialistas e decisores que em conjunto conseguiram que se colocasse na agenda de Espinho tão importantes temas. Vou mostrar publicamente o meu agrado por esta iniciativa, dar-vos parabéns a todos os intervenientes, agradecer a todos os oradores, agradecer a participação dos contributos de todos os promotores, os espinhenses e aqueles que fizeram questão em estar presentes.